E aí galera, olha a casinha lá, já tá com o telhado, infelizmente, colocaram o telhado ontem, ontem não deu para mim vir, vou dar sequência aí na gravação para vocês, as troças estão tudo no lugar, vamos fazer os acabamentos hoje e começar a forrar, vou mostrar para vocês o telhado, como que ficou firme, dá uma olhada ali, nosso plywood, forrei essas paredes tudo, toda travadinha a casa, tem um paquetão de pláudio ali que é para subir, vou ler anabler isso aqui para a gente ver como que tá o telhado, pena que eu não gravei colocando pessoal, eu não colocaram o telhado ontem, eu não pude vir trabalhar ontem, isso aqui ó, tudo aqui vem pronta tem as marcação, a madeira das paredes é 15 e cora de lá para cá, o telhado é 23 e cora, depois 24 e 24, se você não entende nada aí da trena aqui dos Estados Unidos, eu tenho vídeo no YouTube aí ensinando vocês, depois eu vou deixar o link aí nos comentários, quase toda travada já, já colocaram os Strombach aqui, essas Blaze, olha aí, dá para ver onde está, aqui vai ter só uma elevaçãozinha, então a gente faz o acabamento aqui ó, agora a água escorre, você que nunca viu uma casa toda de madeira, você tá vendo no nosso canal aqui, Fernando Aliveira, o S.A., e nós vamos fazer vídeo aí até o ponto do morador entrar, vocês vão ver que luxo vai ficar, ali a garagem ó, já colocaram, aqui eu vou ter que forrar a garagem, fazer o acabamento para ter, para a água escorrer, e hoje eu vou começar, lá eu de trava a casa toda, qual que é o próximo passo aqui agora, fazer os acabamentos nas laterais, é tipo uns beral, para saída d'água, aí depois que forrar isso aqui tudo, aí vai vir um xingo no telhado, que é aquele material preto lá, aquele ali já não é preto não, é mesmo arrozado, depois que colocou o xingo nas paredes, próximo passo agora, colocar o Tyvek, Tyvek tá ali embaixo, e depois vai vir o side, tem esse material ali ó, dali é verdeado, mas tem várias cores, é praticamente uma casa tipo palito de picolé ó, e essa madeira aqui pessoal, o pessoal pergunta para molhar, para molhar que não estraga assim, igual vocês pensam não, todo tempo aí ó, vou dar uma volta na casa para vocês verem, aqui ó, a casa é grande ó, tem essa sala sala aqui, garagem lá, cozinha, uma outra salinha ali, e os quartos até em cima, mas depois que ela tiver toda com drywall, isso aqui piso de madeira, carpete nas escadas, as insuleixas, agora o próximo passo aqui ó, vai colocar insuleixas aqui, tem que esperar o pessoal da elétrica, encanamento, plumber, vim, aí vocês aí começam a entender a casa, isso aqui ó pessoal ó, tem que pôr essa madeira aqui ó, de nela ó, porque o drywall vai vir aqui, e morre aqui ó, o drywall vem debaixo aqui ó, dessa troca, e morre aqui ó, então tem que pôr essa madeira aqui ó, fora a fora, eu vou dar dois preguinhos aqui ó, hoje está bom que está preto, ontem estava mais quente, aqui é o beiral da casa ó, e isso aqui ó, é como se fosse o caibro da sua casa aí ó, isso aqui ó, eu já coloco isso aqui para fechar ó, agora eu já coloco a costa lá, finalizou a parede, aqui agora já isola tudo, na hora que eles vêm, o rufo vai vir aqui, o playwood, depois vem o chinco, tampa aqui em cima, depois vai vir o pessoal do soft, tampa aqui ó, para não entrar nada dentro de casa, e o pessoal do side finaliza, aqui agora depois que forrar tudo, quem vem dentro da casa, quando forrar aqui em cima, já não vai ver, greta mais, isso aqui você não precisa pregar muito não, isso aqui é só para não cair mesmo, ó, vamos ver aqui, eu acho que essa primeira eu vou ter que cortar nela, é, eu posso cortar a primeira, 73 e meio, aí, agora eu vou passar a mão nela, ó, eu estou forrando aqui, eu nem bati linha, tá vendo, mas quem está começando é bom bater uma linha, eu, aprendi assim, eu marco 48 e meio lá, marco 48 e meio lá na ponta, com a tampa engatada aqui ó, e aí você estica uma linha e bate, mas para mim que já treinei, eu só vou fazendo ela morrendo no meio da fecha, tá vendo, de vez em quando vai roubar, aí eu vou fazendo trabalhar, eu não posso deixar ela passar para baixo, e nem ficar muito aqui para não dar greta, e aí você dá dois preguinhos desses para ajudar, para escorar, na época que eu cheguei aqui ó, todo o jeito que eu mexia com essas folhas, ela me dominava, eu não entendo os lados dela, entendeu, estou vendo um trem errado aqui ó, vou deixar um pouquinho aberto, porque a nela lá vai ficar pouco, o que que é nela, Fernando Oliveira, vou mostrar para vocês agora o que que é nela, se alguém perguntar para você, deu nela aí, a nela, é esse material aqui ó, apoiando no meio desse, se ela não apoiar, ela afunda, se eu não roubo lá, ela não ia apoiar aqui ó, se eu não roubo lá, ela não ia apoiar aqui ó, aí eu soltei ela aí, aí eu soltei ela aí, o brasileiro aí subiu um monte aí, aí você vai chegar aqui ó, e segurar ela aqui ó, essa escada está no último pedal, tá né? aí ó, é assim mesmo que eu queria fazer, só que dentro...